É um assalto! Passam logo as maquiagens! Ai, meu Deus! Tudo bem, só não me machuquem! Meu Deus do céu! Anda logo mais rápido! O policial está dormindo enquanto há um assalto em andamento. Oh, mãos ao alto! Você tá presa! Eita! Ninguém me viu! Sofia, me ajuda! Policial, aqui! Não tenho tempo pra isso! Vou levá-la à prisão! O policial não percebeu que a Sofia conseguiu se esconder atrás do balcão. Entra aí! Deixa eu sair! Maquiagens são proibidas! Como assim proibidas? Um demaquilante? É isso que significa sem maquiagem! A Chloe não vai durar muito tempo aqui sem as maquiagens dela. Mas, ainda bem que ela sempre carrega um batom pra casas de emergência. Espera! A Sofia não foi presa! E pode ajudá-la durante a passagem pela prisão. Traga a maquiagem! Espero que receba a mensagem! Agora é só uma questão de tempo. E do sistema de esgoto. Não está conseguindo rasgar esse jornal? Ei, você! Espera! O que é dentro dessa caixa? Só as ferramentas que uso pra resolver todos os problemas aqui. Deixa eu ver... O que é isso? Um estilete, senhor! Que bom! Era disso que eu precisava pra cortar o jornal. Hã? Não tá funcionando? Deixa eu te ajudar! Pense em algo rápido antes que ele suspeite das suas ferramentas. É... Aquilo é um prisioneiro fugindo? Quem? Onde? Uma régua! Boa ideia! Não estou vendo ninguém! Prontinho, senhor! Foi moleza! Agora eu vou voltar ao trabalho! Ei, Chloe! Chequei! Olha o que eu trouxe! Uma lixa! Muito obrigada! Isso não é tudo! Eu farei a maquiagem mais bonita da sua vida! Você? Fique parada! Vai ficar linda! Se você diz... Há algo faltando... Ah! Já sei! Pronto! Olhe no espelho! Meu Deus! Eu tô linda! Eu disse! Espere! Você sabia que maquiagens são proibidas aqui, né? Ah, sim! Mas não tenho nenhuma! Tenho que checar sua bolsa pra ver o que há dentro dela! Ah, tudo bem! Parece que a Sofia está um pouco preocupada com a checagem! Mais maquiagem? Isso é proibido! Estão confiscadas! Não! Por favor! Cai fora! Essas mulheres com suas maquiagens... Vejam só! Aqueles lanches que o policial está comendo são enormes! Ela teve uma ideia! Vou ficar com isso! O policial ficou estufado após comer dois lanches! Espere! Preciso checar todo mundo! Tá tudo certo! Ok! Peraí! Vem cá! Tem algo que eu possa comer? Ah! É claro que sim! Tudo o que quiser! Vou pegar esse aqui! Ah, não, não, não! O senhor tem que provar esses donuts fresquinhos! Eu mesma cozinhei hoje cedo! Aproveite! Meu Deus! Que delícia! Oi, Chloe, sou eu! Não vai acreditar em como eu conseguir esconder isso do policial! Protetor labial na banana, sombras em um abacate e uma paleta de cores dentro do lanche! Você é muito esperta! Vou pegar todos antes que venham checar de novo! Tchau! Lá, lá, lá! Opa! Maquiagens são proibidas! Ele vai confiscar meus produtos assim que eu os vi! Pode deixar ir! Não viu que tinha uma senhora entrando! Bom dia, senhora! Esses jovens de hoje em dia... Deixa pra lá! Pode ir! Espera! Ele deixou ela entrar sem chicala! Tive uma ideia! Tenha um bom dia! Ah? Cadê a garota? Você trouxe alguma maquiagem escondida? Eu? Claro que não! Ahem! Com licença, rapaz! Olá! Eu sou idosa! Isso é realmente o seu documento? Por que a foto tá um pouco diferente? Ah, é porque eu tava sorrindo aí! Opa! Minha dentadura! Que constrangedor! Olha, eu acho melhor eu ir! Espere um pouco! Acho melhor eu checar! Meu Deus! O scanner está pitando demais! Você já era, Sofia! O que é isso? Aquele homem estranho derrubou maquiagem? Então ele mentiu! O policial ficou furioso! Mas é o dia de sorte da Sofia! Já que ela pode entrar escondida enquanto eles discutem! Cãe fora! Isso mesmo! E nunca mais volte aqui! Vovó! Louie, sou eu disfarçada! Ah, que legal! Olha quanta maquiagem eu consegui trazer pra você! Isso não é tudo! Tem mais dentro da bengala! São todas suas! Uau! Você é a melhor! Somos tão jovens! Ei, espere! O que foi? Você trouxe alguma maquiagem? E mostre o que tem dentro! É só meu violão! Não toque! Ele é caro! E raríssimo! Sou uma cantora famosa, sabia? Então vou escaneá-la! Nada! 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 Aham! Você trouxe algo! Pode me escanear com esse seu raio xixi que se quiser! Vou te mostrar que não tô mentindo! Boa ideia! Vamos ver! Viu? Viu? Eu disse! Policiais malucos! Você sabe com quem está falando? Passar bem! Nossa, que cansativo! E aí, Chloe? E aí, Sofia? Curtiu o visual? Chloe, eu trouxe maquiagem como eu prometi! Na minha... Gravata! Ele não a checou! Pega logo! Eu tô indo embora! Lá, 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 lá! Epa, epa! O que é isso? Não viu a placa? Ah, não! Eu não sabia! Querei que confiscar tudo! Olá! Ah, por favor, entre! O acidente foi feio? Por que ele não tá checando aquela mulher? Já sei! Lá, 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 lá! Opa! Ai! Acho que eu quebrei a perda! Meu Deus! O que eu faço? O chão está molhado e não tem nenhuma placa! Isso é inadmissível! Mas... Mas... Não sei o que aconteceu! A culpa é sua! Vou te processar! Espera! Aceita essas maquiagens como pedido de desculpas! É claro! Minha perna! Minha perna! Tá doendo! Ui! Como está a perna? Tá quebrada e é difícil de caminhar com ela assim! Vamos! Deixa que eu te ajudo! Fique bem! Ei, Psyu! Chloe! Meu Deus, Sofia! O que houve? Ah, nada! É falso! Só preciso bater no gesso! O policial chegou bem a tempo de ver a Sofia batendo na perna quebrada dela! Na verdade, ela tinha escondido várias maquiagens pra Chloe embaixo do gesso! Opa! Deu minha hora! Rápido! Esconda antes que ele acorde! Sim, foi boa mesmo! Espere! Trouxe maquiagem? Não, não! Então vou escaneá-la! Ele está apitando em dois lugares distintos! Será que a Sofia está escondendo algo? Com certeza algo aqui! Nada? Por que você fez isso? É! Por acaso você odeia as mulheres? Que atitude repugnante! Vamos registrar uma reclamação formal a respeito disso! Os homens não vão mais nos tratar assim! Isso aí! Escreve tudo! Obrigada! Força feminina! Oi, Chloe! Eu te conheço? Claro que sim! Sou eu! Ah, Sofia! Eu trouxe um celular com maquiagem na capinha! Então era isso que o scanner tinha detectado! E tem mais! Eu também trouxe sombras com brilho no meu salto! Pegue! A vida na prisão não é tão ruim se você tiver amigos e maquiagem! E mais um dia de trabalho! Essa não! O policial vai encontrar a maquiagem escondida no livro! Tudo bem! Eu te ajudo! Sim, sinto muito! Pode deixar que eu arrumo sozinha! É melhor eu te ajudar! É muito pesado pra você! Obrigada! Foi uma boa ideia trazer livros para os detentos! Sim! Bom dia! Aqui está! Boa leitura! Não há verão! Eita! Será que ele viu a maquiagem? Viu ou não viu? Não viu! Ufa! Aproveite a leitura! Obrigada! Ele foi embora! Ainda bem que não percebeu! É a minha maquiagem favorita! Você tá o quê? Eu quero o quê? Aí! E aí, cara! Sou eu! O xerife Gipson! Quando dois guardiães da lei se encontram, eles interagem de um jeito estranho um com o outro! Estou livre! Opa! Calma aí, mocinha! Sorte a sua que sou um xerife, senão ela teria fugido! Valeu, cara! Pode prender essa moça! Sofia! Ele acreditou que você é um xerife! Rápido! Entre com toda a maquiagem escondida! Chloe! Veja, sou eu! Bela disfarce, né? Ele tá chegando! Essas brincadeiras de policiais! Ufa! Ele não viu nada! Rápido, Chloe! Eu trouxe todas as maquiagens de que precisa! E muito mais! Fique com todas! Escondo antes que ele volte pra conferir a sua cela! Até a próxima! Isso é demais! Shhh!